Música Bem-vindo ao programa Jesus está voltando Essa notícia que eu vou passar para vocês é uma notícia fantástica Eu não tinha ouvido falar nada sobre isso E de repente hoje eu descobri esta matéria Os judeus encabeçados por um rabino chamado Josef Berger Ele está com um projeto, escute isso aqui Ele está com um projeto de fazer uma coroa de ouro Para quando o Messias adentrar em Jerusalém O Messias que eles estão esperando Adentrar em Jerusalém Ser coroado com esta coroa de ouro Escute aqui O rabino Josef Berger Rabino do túmulo do rei Davi No monte Sião Iniciou um projeto especial Para criar uma coroa de ouro A ser apresentada ao rei Messias Quando ele chegar a Jerusalém O rabino Berger Um descendente direto do rei Davi Explicou que a fundação do Estado de Israel E a guerra dos seis dias Foram milagres E ele diz que está vivendo hoje No início da era messiânica Criando tal coroa Ele disse E unindo as setenta nações do mundo Ao redor do projeto Apressará a chegada do rei E ele continua Por dois mil anos Israel esperou pelo Messias Como um símbolo de nossa crença De que este período de espera terminou Devemos preparar uma coroa Já que o primeiro ato do Messias Será restaurar a dinastia davídica Que será visivelmente diferente De qualquer outra realeza Que já existiu Berger tem um forte interesse pessoal No projeto Ele é filho do rabino Schlaumann Berger O líder espiritual De milhares de membros Da seita Mischkot Do judaísmo racídico O rabino Josef Berger Ele pode traçar a linhagem De sua família De pai para filho Diretamente de volta Ao rei Davi Olha que coisa interessante E ele diz Ele enfatiza A regra instituída pelo Messias Unirá todas as setenta nações Trazendo-as em alegria Ao monte Sião Para servir a Hashem Que é Deus Literalmente o nome de Deus Disse o rabino Berger Eu não vi nenhuma matéria ainda Falando o nome dessas setenta nações Só vejo matérias falando O número Setenta nações Mas não vi ainda O nome de cada nação O rabino enfatizou ainda Que o rei de Israel Garantirá que o exílio terminará A colheita dos exilados Será completa O templo será reconstruído E o serviço do templo Será restaurado Não sei se você já teve a oportunidade De ver o estudo Que nós colocamos Israel Do arrebatamento Ao milênio Sugiro a você Que olhe Esses estudos Quando explicamos Tudo o que vai acontecer Com Israel Desde o princípio Do arrebatamento Até ao milênio Que só no final Da tribulação É que eles vão reconhecer Que aqueles Que eles Traspassaram Jesus Cristo de Nazaré É realmente O Messias deles E só um Remanescente De Israel Vai reconhecer A Jesus Como seu salvador Por isso não adianta Tem muitas pessoas Que blasfemam Ironizam Dizem impropérios Sobre os judeus Porque não é o povo E etc, etc Os judeus São o povo Escolhido De Deus Se você não aceita Vai discutir Com Deus Porque todo este Povo que está aí É lá no final Da tribulação O remanescente Que vai constatar O grande erro Que eles cometeram No passado Veja esses estudos Não deixe de ver Israel Do arrebatamento Ao milênio E você vai entender Falamos sobre A porta dourada Que Jesus vai adentrar Por aquela Porta dourada Um estudo Que me surpreendeu Quando eu comecei A fazê-lo Foi assim Muito bom Foi muito gostoso De estudar Mas vamos aqui A notícia Novamente O Rabino Josef Berger Continua Somos ordenados A antecipar isso Orar por ele Ou seja O Messias Em todos os momentos Até que mereçamos Vê-lo Com nossos próprios olhos Está escrito No Midrash Que são Ensinamentos Homiléticos Que a geração Que antecipa E anseia Pelo reino De Deus É redimida Imediatamente Mas essa Antecipação Como toda A Torá É fortalecida Quando acompanhada Por uma ação Física E o Rabino Berger Ele conta Uma história Para ilustrar O ponto Referente A um homem Justo Que muitas Pessoas Visitam ele Para pedir bênçãos E uma vez Dois casais Se aproximaram dele Ambos pedindo Para serem Abençoados Com uma criança O homem justo Concordou No ano Seguinte Os casais Retornaram A bênção Dada A um casal Se materializou Mas o outro Casal Permaneceu Sem filhos Quando perguntaram Por que Suas bênçãos Ficaram sem Resposta O homem justo Deu uma resposta Simples Ele diz Depois de Abençoá-los Falando Diretamente Do casal Que recebeu A bênção De ter filhos Depois de Abençoá-los Eles saíram E compraram Um carrinho Para o bebê Disse ele A verdadeira Crença Leva a ação Então ele diz Quando eles Receberam A bênção Que iam ter Um filho Imediatamente Eles creram Que isso Ia acontecer E já foram Comprar Um carrinho Para o bebê Enquanto o outro Casal Não creu Como deveria Ter crido O rabino Observou Que esforços Espantosos Foram feitos Para preparar O terceiro Templo E que todos Os utensílios Estão prontos Mas não Foram feitos Escute isso Aqui agora Eu vou repetir Todo este parágrafo O rabino Observou Que esforços Espantosos Foram feitos Para preparar O terceiro Templo E que todos Os utensílios Estão prontos Contudo Não foram feitos Preparativos Para o Messias Que construirá O templo E biblicamente Nós sabemos Que quem vai construir Quem vai dar A ordem Para construir O terceiro Templo Será O anticristo E ele diz Criar uma coroa Para o rei É sem precedentes Quando todas As setenta nações Se unirem Em um ato De amor Expressamente Destinado Ao rei Em Jerusalém Isso certamente Será respondido Por Hashem Por Deus O rabino Berger Descreveu Os rabinos Através Das gerações Que se esforçariam Para expressar Sua antecipação Do Messias De uma maneira Material Designando Um quarto Para o Messias Como bilha especial Ou separando Um traje Especial De roupa Para cumprimentá-lo Estes quartos E roupas Permaneceriam Intocados Esperando Pelo seu propósito Pelo seu propósito Designado Ou seja Pelo líder Que virá Para usá-los E ele finaliza Nesta geração Quando está claro Que o Messias É iminente E realmente é Só que não é O Messias Que eles pensam Meramente Esperando Para se revelar Precisamos Preparar Nossos corações Realizando Atos Que fortaleçam Nossa crença Ao preparar Uma coroa real Estamos dando O primeiro passo Para trazer A visão interior De um rei Para a realidade A beleza De um verdadeiro rei Não foi vista No mundo Desde o início Do exílio E os profetas Nos asseguraram Que ele voltaria Então aí está Essa notícia Fantástica Mas eu quero Terminar Com uma passagem Isaías Capítulo 28 Nós mostramos Isso aqui No estudo Israel Do arrebatamento Ao milênio Quando lá No final Eles vão ver O que foi que aconteceu E eles vão dizer Isso aqui Isaías Capítulo 28 Verso 15 Que diz isso Aqui que eles vão Acordar E ver O grande engano Que cometeram Em crer Que aquele homem Que está ali Sentado Dentro do templo É O Messias dele Que vai ser o anticristo Então Isaías 28 Verso 15 Diz Por quanto Dizeis Fizemos Concerto Com a morte E com o inferno Fizemos Aliança Quando passar O dilúvio Do açoite Não chegará A nós Porque pusemos A mentira Por nós Olha É muito Muito forte Isso aqui Fizemos Concerto Com a morte E com o inferno Fizemos Uma aliança Veja como Isso é profundo A decepção Que eles estão Tendo aqui De ver Que toda A esperança Que eles tinham Naquele homem Eles Dizem aqui Pusemos a mentira Por nosso refúgio Quer dizer A esperança Que eles colocaram Naquele homem Que deu a ordem Para construir o templo Foi uma mentira E na realidade Eles fizeram Foi um conserto Com a morte Porque Será Deliberada Uma ordem Para matar Geral Quem não entrar No esquema Do anticristo Nesta época Nós explicamos isso Naquele estudo Se cumprirá Mateus 24 Quando Jesus Diz Olha Quando vocês Virem que A desolação Da abominação Está sentado No lugar Santo Quem estiver No telhado Não desça Para pegar Coisa alguma Quem estiver No campo Não volte Ai das grávidas Porque ali É uma região Montanhosa Nós já explicamos isso Que não aconteça No sábado Porque no sábado A Torá diz Que o judeu Só pode caminhar Mil metros Então nesta época No final Já da tribulação Quando a perseguição Será Não só Em relação A os judeus Como toda E qualquer pessoa Que disser Que é de Jesus Que crê em Jesus Vai ser morto Vai ser degolado Por isso Os que dizem Eu vou ficar na tribulação Para pregar a palavra Você vai morrer E perder a cabeça Porque não vai ter direito De pregar Nada Então essa matéria É fantástica Porque Já existe um projeto Feito por um rabino Josef Berger De preparar Uma coroa de ouro O interessante Me falaram hoje Uma serva de Deus Amiga minha Quando Já ia esquecendo Quando Jesus veio Ele não recebeu Uma coroa de ouro Recebeu Uma coroa de espinhos Mas este homem Que virá E Jesus disse Virá outro Em seu próprio nome E vós Vos recebereis Jesus veio Receber uma coroa De espinho O anticristo virá E vai receber Uma coroa de ouro Veja Como são as coisas Como é a palavra De Deus Mas lá em Apocalipse Capítulo 19 E eu vou encerrar Aqui Apocalipse Capítulo 19 Verso 11 Diz o seguinte Eu encerro aqui E vi o céu aberto E eis um cavalo branco E o que estava Sentado sobre ele Chama-se fiel E verdadeiro E julga E peleja Com justiça E os seus olhos Eram como chama De fogo E sobre a sua cabeça Havia muitos Diademas Diadema é coroa De rei O anticristo Vai ter uma coroa De estéfano Eu já expliquei Isso em estudos passados A diferença lá Do capítulo 6 De Apocalipse Que ele tem uma coroa Essa coroa é de estéfano No grego E Jesus tem Diadema Coroa de rei Aleluia E tinha um nome Escrito Que ninguém sabia Senão ele mesmo E estava vestido De uma veste Salpicada de sangue E explicamos isso No estudo lá De Israel Do arrebatamento Ao milênio E o nome Pelo qual se chama É a palavra De Deus Esse sim É o verdadeiro Messias Jesus Cristo De Nazaré Que Deus te abençoe Poderosamente E fique ligado No programa Jesus está voltando E o que Deus te abençoe